Sejam todos bem-vindos ao canal Pescadores de Toledo. Hoje falaremos um pouco sobre o tamanduá mirim, aonde vive, do que se alimenta e quais são seus principais predadores. Para você que gosta dos nossos conteúdos, deixe seu like. Quem está chegando agora, se inscreva-se, ative os sininhos de notificações para receber todos os nossos conteúdos. Tamanduá mirim é um mamífero de meio porte encontrado por todas as regiões e biomas do Brasil, sendo um integrante característico da fauna brasileira. De forma fundamental, esse animal possui grande importância no controle de formigas e cupins, contribuindo para o equilíbrio ecossistêmico. Prefere o ambiente florestal e, ao contrário do tamanduá bandeira que vive em ambientes abertos de cerrado, é uma das quatro espécies de tamanduá junto das preguiças que está incluído na ordem pilosa. Os seus principais predadores na floresta são felinos, como a onça-pintada, a sossuarana e a jaguatirica. Devido ao lidar com esses grandes predadores, o animal está preparado para se defender de outros animais menores. O tamanduá é muito valente, mas evita o confronto, mas quando encurralado, se põe em posição de defesa e ataca quando perturbado. Suas garras são muito afiadas, sendo a sua maior arma de defesa. O animal se abraça com o seu oponente, enfiando suas unhas cortantes no inimigo, causando muito estrago na vítima. Cachorros são frequentemente animais que batem de frente com o tamanduá mirim. Veja nessa cena um confronto de um tamanduá mirim com um cachorro, que lutou muito para se livrar das garras do tamanduá. Bili! Sai, Bili! Sai, Bili! Sai, Bili! Sai, Bili! Sai, sai! Sai!